Então, vamos dar continuidade ao sistema endócrino, falando um pouco sobre os hormônios e suas ações. Então, o sistema endócrino é formado por várias glândulas importantes que vão gerar o metabolismo do organismo, como, por exemplo, o pâncreas, outra glândula importante, o fígado e também a tireoide. São três glândulas que controlam o metabolismo. E falando sobre a comunicação dos hormônios, existem alguns tipos, como, por exemplo, a comunicação autócrina, parácrina e endócrina. Veja bem, dentro do pâncreas existem um conjunto, uma região, chamado de ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas vão ter a função de produzir dois hormônios importantes para as células, como, por exemplo, a insulina e o glucagon. A gente observa que a insulina é produzida pelas células beta do pâncreas, enquanto o glucagon é produzido pelas células alfa dessas ilhotas de Langerhans. E veja bem, a insulina serve para possibilitar que a glicose entre dentro das células e realize a sua função, a sua participação na respiração celular, gerando energia. Então, veja bem, quando a célula beta do pâncreas produz a insulina, e essa insulina vai agir na própria célula do pâncreas, ou seja, é um hormônio produzido por uma célula que age na mesma célula, essa sinalização é chamada de autócrina. Agora, quando a célula beta do pâncreas produz a insulina, e essa insulina vai agir numa célula vizinha, como, por exemplo, na célula alfa, produtora de glucagon, essa sinalização é chamada de parácrina. Por quê? Porque a célula produzida, o hormônio produzido numa célula, está agindo numa célula vizinha, numa célula paralela a esta. Então, a sinalização, neste caso, é parácrina. Quando o hormônio, agora, ele vai agir numa célula distante da célula produtora, então, veja bem, a célula beta do pâncreas produziu a insulina, esse hormônio, ele vai ser liberado no sangue, e ele vai agir em células distantes da sua região produtora, por meio dos vasos sanguíneos, né? Então, essa sinalização é chamada de endócrina. Então, toda comunicação hormonal endócrina ocorre quando o hormônio precisa ser transportado pelo vaso sanguíneo até as células de outros órgãos. Então, por exemplo, estes hormônios, tanto a insulina quanto o glucagon, que foram produzidos no pâncreas, eles são chamados de hormônios hidrossolúveis. Então, o que significa? Que quando este hormônio, ele é liberado no sangue por ser hidrossolúvel, esse hormônio, ele se mistura facilmente com o sangue e ele consegue caminhar, ser transportado livremente pelo sangue até as células de onde eles terão ação. Por ser hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água, esses hormônios conseguem se misturar ao sangue e chegar no local destinado por este hormônio. Quais são os hormônios hidrossolúveis? São os hormônios proteicos, derivados dos aminoácidos, peptídicos, também derivados dos aminoácidos, e os propriamente derivados dos aminoácidos, que são os amínicos. Então, veja bem. Os proteicos, eles são formados por vários aminoácidos, formando uma proteína, e os amínicos, eles são simples, é o próprio aminoácido. Agora, existem outros hormônios produzidos, por exemplo, pela tireoide, como é o caso do hormônio chamado de TSH, aliás, de T3 e T4, que são hormônios tireoídicos, eles são hormônios chamados de lipossolúveis. O que significa? Os lipossolúveis, eles são produzidos especialmente, aliás, eles se dissolvem em material lipídico. Os hormônios lipossolúveis, são, por exemplo, os esteroides. São hormônios lipídicos. O que acontece? Este hormônio lipídico, quando ele é liberado no sangue, ele não consegue se misturar à água do sangue, porque ele é apolar, porque ele é lipossolúvel. Então, ele não consegue se transportar livremente pelo sangue. Então, o que é necessário? É necessário que ocorra uma proteína carreadora, certo? Então, esta proteína carreadora vai se aderir ao hormônio e esta proteína carreadora que vai fazer o transporte deste hormônio lipossolúvel até o local de destino, até o local onde ele vai agir. Então, veja bem, o hormônio hidrossolúvel, ele consegue se transportar sozinho, livremente, pelo sangue, pelo plasma sanguíneo. Agora, o hormônio lipossolúvel, ao ser liberado no sangue, ele não consegue ser transportado livremente. Então, ele precisa que uma proteína carreadora faça esse transporte. Então, ele se associa a uma proteína carreadora e essa proteína carreadora que vai ter a função de transportá-lo até o órgão de destino. O fígado é uma glândula exócrina, ou seja, ele libera alguns produtos importantes para a digestão, como, por exemplo, a bile. Porém, o fígado também vai ter um papel endócrino, onde ele vai transformar o GH, o hormônio do crescimento, com o auxílio do GH, ele vai formar o IGF. O IGF também é um hormônio que vai ser liberado no sangue de forma endócrina e vai agir nas mais diversas células dos órgãos, das vísceras e dos músculos, fazendo com que essas células cresçam em tamanho. Então, está aqui. A gente acabou de falar como que os hormônios se comunicam, que são de forma autócrina, parácrina e endócrina, e como os dois tipos de hormônios, como os hidrossolúveis e os lipossolúveis, são transportados através do plasma sanguíneo. Está ok? Está ok?